E aí Mais uma da Alcaté A gente veio para dar a liberdade né Quantas vezes eu já me senti sozinho nessa vida Mas não me limitei a esse beco sem saída Se Deus tava comigo então eu tinha tudo amigo No meio da Arapuca me livrando do perigo Visão de águia peito de lobo sou animal Só eu sei o quanto essa parada é transcendental Mas interna não é mesmo tem que calar Pra escutar intercalar o pensamento Pro sentido aflorado Nada me foi pra baixo logo me encaixo Se eu erro o caminho refaço Sossego facho A minha liberdade não é comprada Nem vendida é conquistada Peço perdão pelos murros e ponta de faca Um pássaro no céu batendo asas Um lobo nessa selva se sentindo tão em casa Minha alma não é rasa acende a luz Agora tu tá vendo como eu vejo e sinto a luz Tu sente como eu sinto inatingível A fé que aponta o impossível sou indomável Agora tu percebe que eu não minto indecifrável Ainda que pareça meu instinto inexplicável Por isso que a canção é necessária Fecha o olho e veja o lobo dentro de você Se tu precisa renascer Não tenha medo de morrer O lobo é livre Nós somos livres Diferentes 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 Sentiu no peito bate mesmo e vejo a renascer A luz que apaga o que consome, o que vem pra detê Somos o guia encarnado, só vendo pra crer Então cola junto com os lobos e veja aí bb A tempos tento mas a força não tinha pra lida Momentos em que me entregui pra desistir da vida O uivo intenso veio pra mostrar minha saída Alcadéia na aliança, gravando a batida Seu futuro só depende de você Sua vida só depende de você A união dos lobos pode ser um perigo A liberdade nasce e se torna um abrigo Um cuida do outro, é nossa proteção A luz da lua guia e conforta o coração E toda vez que a fraqueza te tira a força Veja a fé que renasce e te tira da força Não basta tá bem, a vida do outro importa Não ignora seu amor bater na sua porta Olhe o presente, faça valer a pena Cada dia seja uma nova cena Seu futuro só depende de você Sua vida só depende de você O lobo é livre Nós somos livres O lobo é livre Nós somos líderes Nós somos líderes Nós somos líderes O lobo é mestre do seu coração O que pode trazer visão itensia Sabedoria Ação Frideridade Inovação de Deus, o que você quer dizer? O que você quer dizer? Escute um bom interesse. Não sei o que eu tô fazendo aqui Tô me sentindo fraco, tô pensando em partir E olha que nem tenho vontade de sorrir Dançando com esse flow, começo a me iludir E o louco no espelho se levanta e diz Moleque, cê é jovem, então descansar Depois cê volta, não se afoga nesse gosto de revoltar Se apegue nas pessoas que estão em sua volta Todo cuidado é pouco, você sabe o mundo é louco Faz parte desse jogo, perder e dar o troco Sim, sim, cê sei, eu sei Há tempos que pensei, o universo insiste em fazer humilde virar rei Conheço sua lei, decálogo, decorei Se a vida é um jardim, então eu brotarei Não, vim matar ovelha, eu só vim matar meu ego Palavra tem poder pro seu cravo esse credo Pra nós não tem mistério, a maldade fede longe A estrada é muito escura, mas nós é tudo longe Pra nós não tem mistério, a maldade fede longe A estrada é muito escura, mas nós é tudo longe Atento a tudo que me leva pra baixo Ali é nada, força que me move pro outro lado Porões de pensamentos daquele bem mais macabro Colapso de ideias, compasso passando o laço Porém, cê bem que é o bem que habita Mas não sei qual porquê o mal que grita Qual da fita, hein, cê quer o quê? Condenado a dor pra mostrar que nada pode me abater Só que cansa Vem vários pedidos, entregue de esperança Conduziu a moca, mas tá moscando a pano Eu já tô cansado de cobrir, passando pano Quantas vezes minha luz que te abraçou Quantas vezes cê parou e analisou? Humilde se ajoelhou E o pecado é sua ira Eu tornei seu joguinho, seu joguinho Daqui de cima eu posso ver Que sua vida tem um porquê Brilho tem, mas cê vai prever Futuro previsto, andeu pra saber Deixei a luz chegar Até sentir inspiração Deixei um círculo de azar Que afetava o seu coração Em cada fase acontece Que não fica só o quase E as certezas são a base E a verdade em cada fase A noite vem libertar Aquele lado obscuro Perigo que não assusta Seu mundo já está seguro Sei que nada parece ser fácil, não é? Mas ilumina o seu caminho Até quando eu andar de pé O amor não abissorre Mas precisar desses versos Mas o tempo está pronto pra se conversa Não vai sofrer 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 É claro que eu não sou perfeito Até uso bons efeitos Pra melhorar, sei lá, meu rosto Tem dias que eu me sinto feio Mas tem dias que eu penso Não querer me beijar é mau gosto Tem dias que eu me entrego Outros eu fijo ser cego Pra esse tal de amor Às vezes quero compromisso Outros eu só fujo disso É que eu sou É que eu sou Sou tudo E mais um pouco Se acostuma é se acostuma a mim Esse sou eu e não vem achando ruim Enfim Não vou mudar Sempre a mesma roupa A que eu acho bonitinha Não ligo muito pra estilha A desgraça da roupa é minha Estouro Nike com Adidas Porque antes eu nem tinha Não vai ser agora Que eu vou ficar fingindo Que eu me importo Não ligo muito pra dinheiro Deve ser porque eu não tenho Nosso rolê é hot dog Com a bebida mais barata Mas eu quero ficar rico E falar pra todo mundo Que se eu não pudesse O dinheiro vale de nada Tem dias que eu me entrego Outros eu fijo ser cego Pra esse tal de amor As vezes quero compromisso Outras eu só fujo disso É que eu sou Sou tudo E mais um pouco Se acostuma é se acostuma a mim Esse sou eu e não vem achando ruim Enfim Eu sou Sou tudo E mais um pouco Se acostuma é se acostuma a mim Esse sou eu e não vem achando ruim Não vou mudar Não vou Eu sou tudo E mais um pouco Se acostuma, se acostuma a mim Esse sou eu e não vem achando ruim Enfim, eu sou tudo e mais um pouco Se acostuma, se acostuma a mim Esse sou eu e não vem achando ruim Não vou mudar Não vou mudar